Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Dirk. Agora vamos a mais uma aula do curso de Dialog. A gente vai ver como fazer nosso menu de check list com mensagens de ajuda. Essa aula é um pouco complexa porque a gente vai ver alguns conceitos de shell script. Então se você não está acostumado com a linguagem shell script, não deixe de assistir o nosso curso de shell script na nossa playlist aqui do canal. Vou abrir aqui o script e a gente vai ler ele juntos e depois executar no terminal. Ok? Esse é o exemplo de uso do check list com o help. Ou seja, com mensagens de ajuda para serem exibidas na tela. Aqui eu coloquei uma variável chamada mensagem ajuda e ela vai exibir essa mensagem aqui. Tá? Explicando como é que funciona o menu check list do Dialog. Aqui eu tenho um last while. Esses dois pontos aqui, para dizer que esse last while ele não tem condição de saída. Tá? Então ele vai ficar rodando indefinidamente aqui, até ele encontrar algum break aqui no meu código. Ok? Ele começa nesse do e termina nesse down. Tudo que está indentado aqui está dentro desse laço. Então quando eu entrar no laço aqui, eu chamo uma variável chamada de escolha. E ela vai receber a saída desse Dialog aqui. Tá? Vamos ler passo a passo o que está escrito nesse Dialog. Eu uso o stdout para direcionar a saída para esta variável. Eu estou utilizando aqui esse menos menos item help. Essa opção aqui é para criar um item de ajuda na minha lista. Que é esse último item aqui. A gente já vai ver como é que funciona. Esse menos menos separate output é para dar a saída separada por linhas. A gente já viu isso nas nossas aulas anteriores. Então a saída que vai ser atribuída a essa variável escolha vai ter cada opção marcada em uma linha. Então se você ainda está em dúvida o que essa opção faz, assista de novo a aula de checklist. Esse menos menos help button é para exibir um botão de ajuda. Esse menos menos help label é para a gente dar um nome para esse botão de ajuda. Então eu quero que seja escrito ou não me ajuda. Senão ele escreveria em inglês mesmo. Ele escreveria help. Aqui eu chamo finalmente a checklist. Com menos menos checklist. Dando um título para ela. Isso aqui trata de uma lista de tarefas. 0, 0, 0 é para ela se adaptar às dimensões ao texto. E aqui eu vou passar as opções. A primeira opção é lavar a louça. Esse aqui é um label para opção. Só que como eu quero vazio, eu só passo essas aspas sem nada dentro. Aqui é off para dizer que eu quero essa opção previamente não marcada. E aqui eu passo uma mensagem de ajuda sobre aquela opção. Então aqui eu estou dizendo essa opção lavar a louça. Eu quero que a mensagem de ajuda que seja exibida seja essa aqui. Aqui é arrumar a casa. Ela não vai estar marcada. E vai ter essa opção de ajuda aqui. A opção limpar o quad vai estar marcada. E vai ter essa opção de ajuda aqui. Tá? Esse help button, ele dá um código de execução igual a 2. Ou seja, $dúvida vai ser igual a 2 se eu teclar aqui no botão de ajuda. Então por isso que eu utilizo esse condicional. Então se $dúvida for diferente de 2, ou seja, se eu não pedir ajuda, eu saio do laço. Porque aí eu vou ter teclado ou ok ou cancelar. Se for igual a 2, eu vou exibir essa mensagem de ajuda. E vou continuar esperando o usuário escolher alguma das opções. Tá? Ou ok ou cancelar. E aí no final eu exibo as tarefas que foram finalizadas pelo usuário. Ok? Esse script é bem complexo. Então você pode pausar o vídeo, assistir ele de novo várias vezes. E tentar ver o que cada uma dessas opções faz. Colocando ou retirando essas opções. Tá? O código está disponível no meu GitHub. Vamos ver lá no terminal. Né? Como é que vai ficar o nosso script. CHMOD777. Nome do script. Eu vou utilizar .barra.exemplo.sh. Está aqui o nosso script. É aquele checklist que a gente já viu das últimas aulas. Aqui as opções de marcadas e a opção que está previamente marcada. Eu posso mover para cima e para baixo e marcar a opção com a barra de espaço. Ou desmarcar também teclando a barra de espaço. Se eu apertar para o lado eu ando nesses botões aqui. No checklist convencional aparece só o botão OK e Cancel. Só que a gente colocou um botão de ajuda. Que é o nosso Help button. Também é interessante notar que aqui embaixo está aparecendo uma mensagem de ajuda para cada opção. Então se eu for para a opção lavar a louça. Aqui aparece aquela mensagem de ajuda. Urgente. Que é o que está aqui no nosso script. Está aqui. Urgente. Tá? Se eu abaixar para arrumar a casa. Aparece aqui tirar as folhas do quintal. Só abaixar para limpar o quarto. Aparece aqui não esquecer de trocar o lençol da câmera. Ou seja. Tem uma descrição da tarefa ou da opção aqui. Que eu vou marcar. No caso eu vou marcar duas opções. E eu vou clicar nesse botão de ajuda. Apertei Enter. Aí ele foi para esta mensagem de ajuda aqui. Selecione na lista as tarefas finalizadas. E tecla barra de espaço para marcar ou desmarcar um item da lista. Ou seja. É aquela nossa mensagem de ajuda. Aqui tem um botão de OK. Eu aperto OK. Ele voltou para o meu menu. Ele só vai sair do menu se eu escolher o OK ou Cancel. Se eu apertar Cancel. Aparece aqui as tarefas que foram finalizadas. No caso. Nenhuma. Porque eu apertei Cancelar. Eu vou marcar aqui as tarefas. E vou apertar OK. Aqui as tarefas finalizadas. Todas as tarefas. Foram finalizadas. Porque eu marquei todas. OK? Então você pode ver esse script na sua casa. Passo a passo. Ele é bem complicado. Mas como eu disse. O código está no meu GitHub. Vá testando. Vá vendo as opções. Vá alterando esses valores aqui. E veja. Como é que o script vai se adaptando. Ok? Por essa aula é só. E até a próxima.